Jornal TVM Boa noite, terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. Boa noite, no Jornal TVM de hoje você vai ver. Vereadores de Matão aprovaram por unanimidade projeto de lei de autoria do vereador Dr. Luiz Pelanca, que autoriza a criação em Matão da Feira do Livro Anual. Paróquia São Sebastião do Jaguim Paraíso realiza ação entre amigos, 18 mil reais em prêmios. DDM de Matão continua investigando a morte da mulher em São Lourenço do Turvo no final de semana. Acidente na rodovia Carlos Tonani entre Nova América e Guariroba deixa quatro pessoas feridas. As informações daqui a pouco direto da redação. Imigração Italiana A matonense Lídia D'Agostino reúne um farto material sobre as famílias que deram início ao povoamento dos municípios de Matão e Dobrada em exposição na Casa da Cultura. Do esporte, jogos da Série A3 com matonense em campo nesta quarta-feira e classificação atual. O Jornal TVM está no ar. Março, uma competição reunindo empresas na disputa de um título e de qualidade de vida para todos. Copa Sorema TVM de Lasquete. Copa Sorema TVM de Lasquete. Realização Mambam Pab, TVM e Sorema. Apoio cultural, agro-reforma, comércio e reforma de máquinas agrícolas. Ao adquirir o Hiper Saúde você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Hiper Saúde! Tá triste porque quer. Eu falo pra você comprar. Olha quantos ganhadores essa semana. Olha ali, a marinha da nossa rua. Hiper Saúde, só concorre quem compra. No Super Giro, 50 prêmios de mil reais. No primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. E no quarto sorteio, 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil. Hiper Saúde, ajude e concorra. Colégio Madre Leônia. Educação infantil e ensino fundamental. Anos iniciais e anos finais. Uma estrutura moderna. Tecnologias atualizadas. E metodologias educacionais. Que visam proporcionar um ensino de excelência e tradição. No Colégio Madre Leônia. O compromisso é educar para a vida. E a solidariedade. Vamos saber como fica o tempo em Matão e região nesta quarta-feira. De acordo com o Instituto Climatempo, a quarta-feira em Matão será bem parecida com hoje, terça-feira. Sol com aumento de nuvens sem chuvas. A temperatura em Matão, mínima de 22 graus e máxima de 34 graus para esta quarta-feira. Na região, sol com aumento de nuvens e não deve chover. Em Taquaritinga, temperaturas entre 24 e 35 graus. Em dobrada, temperaturas entre 22 e 35 graus. A mesma temperatura para a cidade de Santa Ernestina. Atacadinho da Roça, todo dia, tudo fresquinho para você e sua família. Frutas, legumes e verduras selecionados, porque você merece simplesmente o melhor. Além de ser tudo gostoso, tem um ingrediente especial. O carinho da família Atacadinho da Roça em atender você. Atacadinho da Roça, pertinho de você e dentro do nosso coração. Loja 1, Avenida Baldano, 2088, Olívio Benassi. Loja 2, Avenida Angelim Ré, número 40, no Flamboyant. Tem o disco entregas 99601-1173, 997-913850. Exposição na Casa da Cultura celebra a imigração italiana em Matão e Dobrada. O projeto faz parte do trabalho de pesquisa da matonense Lídia D'Agostino e reúne um farto material sobre as famílias que deram início ao povoamento dos municípios. A exposição Semana da Imigração Italiana em Matão reúne os principais materiais coletados durante o trabalho de campo da matonense Lídia D'Agostino. Lídia realizou o mapeamento familiar que resultou na coleta de relatos e fotografias que narram o período histórico da jornada desbravadora das famílias italianas em Matão e também em Dobrada. O receio de que poderia ser a última a ter um contato direto com os relatos e histórias dos imigrantes italianos foi o que motivou Lídia, que é descendente de italianos, a buscar o Departamento de Cultura de Matão para transformar sua ideia em realidade. E o resultado está aí. A exposição na Casa da Cultura Armando Bambose coincide também com a celebração dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Começamos aqui na Casa da Cultura de Matão, onde está acontecendo a exposição dos 150 anos, do aniversário de 150 anos da imigração italiana para o Brasil. Está aqui com a Estela, bibliotecária, que está coordenando todo esse trabalho aqui. Estela, que você falasse um pouco da importância desse trabalho que eu estava vendo aqui. Não é só comemoração de uma data. Tem aqui documentos que marcam a saga dos italianos que para o Brasil vieram, e principalmente aqui para Matão. Isso, Matão e Dobrada, na verdade. A ideia da exposição foi dada pela Lídia D'Agostino. Ela já tinha essa vontade de fazer o projeto, depois ela vai poder explicar melhor também. E aí ela procurou o Departamento de Cultura, e aí o projeto foi acolhido pela Biblioteca Municipal. E aí a gente pensou nesse formato que está agora aberto para visitação, entre hoje e sexta-feira, dia 1º de março, das 8h às 5h da tarde, que é um misto de exposição documental com exposição fotográfica. Então cada família tem um breve relato da sua história, do imigrante que veio para cá, tanto para o Brasil, quanto para a Dobrada, quanto para Matão, São Carlos, algumas cidades aqui da nossa região, mas o foco é majoritário em Matão e Dobrada. E aí tem foto dessas famílias da primeira geração de Matão, foto de alguns negócios. Algumas famílias não têm fotos expostas aqui hoje, mas tem todas, cerca de 90 famílias italianas que residem aqui em Matão, que tem esse breve relato da história, pelo menos o dado das famílias e imigrantes que vieram entre 1880 e 1930. Estela, me diga uma coisa, há outras famílias que não estão contempladas aqui, mas a ideia de reunir esse acervo num lugar só, não só resgata a história, como também dá para entender o processo de industrialização, de povoamento aqui da nossa cidade. Exatamente. Dentro dessa faixa de tempo que nós tivemos, de 1880 em 1930, que é o que o projeto abrange, a gente teve o nascimento de Matão, que ocorreu ali mais ou menos em 1895. Então é uma fase muito importante da história, tanto do Brasil quanto de Matão especificamente. E é interessante falar que, além dessa exposição que está aqui durante essa semana, todos os dados que foram recolhidos serviram para que a gente montasse um arquivo público dessas famílias. Então, as 90 famílias que hoje compõem a exposição e esse arquivo público foram famílias que a gente procurou e que nos procuraram quando souberam do projeto. Mas é importante pontuar que, apesar da exposição ter essa duração de uma semana, o arquivo é permanente. Então, as famílias que não estão contempladas hoje na exposição podem procurar a Biblioteca Municipal para trazer os seus documentos, fotos, relatos, que a gente vai acolher e vai incluir nas pastas das famílias para esse arquivo permanente crescer. Para a exposição, infelizmente, não dá mais tempo, mas o arquivo público está aberto para sempre que vocês quiserem. Vai ficar em constante construção. Exato. E aí, é assim, é interessante que quando as famílias... É como se fosse um backup dessas famílias. Então, a gente tem cópias de documentos, fotos, pedidos de cidadania, né? Caso as famílias optem, a gente tem como fornecer esse tipo de documento. E aí, é só chegar na Biblioteca Municipal, me procurar ou procurar as nossas servidoras e aí a gente consegue fazer essa consulta. Existem dois tipos de arquivo. Tem o físico e tem o virtual, isso. Exatamente. O físico foi o que a gente construiu primeiro, a partir dos documentos que as famílias trouxeram. É importante pontuar que todos os documentos são cópias, né? Os originais permanecem com as famílias, mas a gente fica com cópia daquilo que a família se dispôs a compartilhar. E aí, a partir disso, a gente foi digitalizando e passando essas informações para o digital. Então, para uma consulta mais rápida, a gente já consegue fornecer no digital para a consulta do físico só na Biblioteca Municipal. Agora, para passar com a Lídia, que idealizou, esse acervo, né? E agora, culminando com essa exposição aqui, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana, né? E você sendo uma descendente de italiana, né, Lídia? Sim, eu sou neta de italianos, né? Meus avós chegaram aqui em 1919 e eu sempre tive muita curiosidade em saber como que os italianos chegaram, como que era a Itália, qual o sentimento deles em deixar a pátria para trás, os amigos, muitos deixaram famílias também, né? Não deve ter sido uma decisão fácil. Não, isso, eles foram obrigados a fazer isso, porque estavam numa situação muito difícil na Itália. Então, eles simplesmente deixaram tudo para enfrentar um país que eles não conheciam a língua, não sabiam nada. Eles vieram, assim, com a cara e a coragem. No escuro. No escuro. E isso sempre, assim, me deixou muito emotiva com essa história que eles contavam. E a minha geração, como eu já disse anteriormente, é a última que conviveu com eles. E são tantas histórias que, se não forem resgatadas, as gerações futuras... Se perdem, né? Já se perderam. Que nós vimos que quando é um bisneto, que o bisavô é que veio, ele já não sabe nada da família. Então, isso é muito triste, porque esses italianos ajudaram a construir Matão junto com imigrantes de outras nacionalidades. Então, isso sempre ficou na minha cabeça. E quando eu ouvi os 150 anos, eu falei, ó, é uma oportunidade, é agora. Procurei o Juliano, o Juliano acatou a ideia, achou boa, me encaminhou até a Estela, para que me ajudasse nessa busca. E eu saí em busca dos italianos. Ainda o Juliano falou, Lídia, mas como é que nós vamos achar essas famílias? Eu falei, deixa comigo. Eu falei, deixa comigo. Eu nasci aqui. Quando eu saí de Matão, tinha 20 mil habitantes, eu conheço todo mundo. E eu fiz uma lista por ordem alfabética e fui atrás. Então, eu andava com uma pastinha embaixo do braço, com os formulários. E onde eu encontrava as pessoas, no restaurante, na rua, na farmácia, quem eu não sabia o endereço, porque mudaram, eu ia, olha, estou te procurando, é você mesmo. Investigação mesmo, né? Investigação. Isso foi, começou antes do Natal e foi até o Carnaval, quase agora. Foi muito pouco tempo. Lídia. Mas eu consegui. Sua família, claro, você conviveu com ela, você a conhecia. Sim. Agora, o que você descobriu nessas suas andanças aí? De curiosidades, né? De coisas que você não sabia e que são importantes. Muito importantes. Então, são histórias, assim, que não tem registro. Então, assim, por exemplo, quem foi que capinou o mato aqui para construir a cidade? Quem é que fez os tijolos? Quem carregou esses tijolos? Quem doou um terreno para construir uma determinada coisa? Coisa que não tem registro. E que eu ouvi das famílias, então, que os avós contavam. E isso tudo, o próximo passo nosso é registrar num livro. É uma saga fascinante, né, Lídia? Muito, muito, muito. Eu que gosto muito de história, então, eu fiquei ouvindo, principalmente os mais velhos. Então, coisas muito interessantes de Matão. Bom, aqui são 90 famílias, isso, né? 90 famílias. Mas há outras tantas aí espalhadas, né? Então, na minha lista tinha mais de 100, mas algumas eu não encontrei, outras já não tem mais descendentes em Matão. Então, outros não ficaram sabendo da... Tem dobrada também, né? Tem dobrada, né? Então, me fala uma coisa. Uma semana de exposição, a princípio, terminaria na próxima sexta. Na próxima sexta. Estou sabendo que há um planejamento de que ela se estenda, é isso? Estão pedindo. Inclusive, na abertura, foi assim, muito emocionante. As famílias todas vieram. Teve uma abertura com música da escola do Danilo Gomes, músicas que tinham um significado com esses italianos que vieram e o que é de importância da Itália, né? E foi muito bonito. Agora, Lidia, vou falar uma coisa agora para terminar, né? Queria que você deixasse o convite para as pessoas virem aqui à Casa da Cultura para prestigiarem. Agora, a sua família tem uma pessoa, né? Ilustre, né? Que foi o senhor Vitória, né? Você é filha dele, né? Se você quiser fazer uma homenagem agora para ele, né? Sim, até eu ofereço tudo isso ao meu pai, aos meus avós. E eu brinco, eu falo, eu tenho certeza que eles estão me inspirando lá de cima. E vejo até meu pai que tantas vezes fez exposições nesse salão. Com certeza ele está aqui. E ele faz parte da história do Corpus Christi também, né? Corpus Christi, sim. Faz parte, ele foi o primeiro a fazer um quadro no chão de Corpus Christi, né? E foi muito bonito. Eu tinha uns oito anos ou nove, quando ele fez a dona Memeia Gandini, que pediu. E foi muito bonito. Então, eu lembro ainda bem, a Helena Botura o ajudou, ela era bem jovem. Então, aqui, a Casa da Cultura, para nós, é muito familiar, né? Com certeza. Então, se você é descendente de italiano e a sua família tem uma ramificação na Itália, quando a Lídia for te procurar, então, abra as portas, né? E compartilha a sua história com toda a Matão e também com todo o Brasil. É que isso vai ser muito importante para o nosso livro. Daqui a pouco, no Jornal TVM, vereadores de Matão aprovam por unanimidade o projeto de lei que autoriza a criação no município de Matão da Feira do Livro Anual. Paróquia de São Sebastião, realização entre amigos com premiação de 18 mil reais. O Jornal TVM volta em instantes. Original como você sempre desejou, ótica e relogiaria o garoto. Óculos solares e de receituário com a precisão que você merece. Joias e semijóias exclusivas, as melhores marcas e um laboratório próprio e equipado para melhor atender. Original como você sempre desejou. 67 anos de tradição. Desde 1988, Café Matão faz parte da sua mesa. Em suas mãos, o prazer de grandes momentos. Café Matão. O café da nossa região. Orgulho de todos. A Caça Saúde é seu plano, seu hospital. Mais segurança pra sua família, pra empresa, pra você. Toda tranquilidade de contar com mais recursos. Tudo que um bom plano pode oferecer. A Caça Saúde é seu plano, seu hospital. A Caça Saúde. Cuida bem, cuida mais. A Câmara de Matão realizou ontem à noite a quarta sessão ordinária deste ano. Os parlamentares aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Luiz Pelanca, que autoriza a criação no município de Matão da Feira do Livro Anual. O vereador Dr. Luiz Pelanca teve aprovado na sessão da Câmara desta segunda-feira o projeto de lei de sua autoria que cria no município de Matão a Feira do Livro, Leitura e Literatura. O vereador falou sobre este e outros assuntos de sua autoria. É o projeto 287-2023 que cria a Feira Anual do Livro, Leitura e Literatura. Esse projeto não é apenas meu, ele foi feito em conjunto, ele foi elaborado em conjunto com o Parlamento Jovem, a quem eu quero agradecer aqui de público pelo trabalho maravilhoso que eles estão realizando nessa área. E nesse caso específico, há uma comissão, comissão intersetorial que vai escolher o local onde essa Feira Anual do Livro será realizada. Há preferência aqui para a Praça Alfredo de Paiva Garcia e eu acredito que essa moçada serão os futuros representantes da administração pública e da política matonese. O Parlamento Jovem começou aqui, está na terceira turma, na terceira versão e eles estão se apresentando e buscando soluções para inúmeros problemas que se apresentam na área da administração e da própria política. Quero parabenizá-los então, o Parlamento Jovem, isso não foi feito só para mim, foi feito aos demais vereadores. Doutor, aproveitando também, congratulou-se com a continuação dos milionários. Ah sim, para mim foi motivo de júbilo porque de todos os vereadores aqui presentes, eu tenho certeza que eu fui um dos que mais me valida a presença como jovem na década de 60, 70, como jovem dos bairros abrilhantados pelo conjunto dos milionários. Eles estão numa outra formação, não exatamente outra, mas com membros mais jovens. Mas eu quero saudar todos os membros dos milionários pela volta, nas pessoas do músico ou dos músicos. O João Leôncio Bocchi, o Álvaro Arroio e o Johnny Matuscado. Nas pessoas desses três membros eu quero saudar os demais. E agora com a presença de uma moça. Eu não tenho aqui de cabeça o nome dela, mas na formação primitiva, na formação original, não havia uma moça. E agora está tendo. E ficou muito bom. Eles apresentaram uma live nas redes sociais esses dias, Adalberto, e eu achei maravilhoso. Eles estão realmente revivendo os velhos e bons tempos da década de 60. Porque nós sabemos que a década de 60 tem uma significação especial. Porque os estudiosos dizem que o mundo começou a mudar nas relações sociais, nos relacionamentos humanos, a partir da década de 60. Quer dizer, o mundo nunca mais foi o mesmo, dizem os entendidos, depois da década de 60. Falando em congratulações, também congratulou-se com a direção, professores, coordenadores, orientadores, todos da Escola Municipal de Lino Bordião. Merecidamente, eu pedi o encaminhamento de um voto de congratulação a todas essas figuras que compõem a Escola de Lino Bordião, diretores, professores, coordenadores, orientadores pedagógicos, porque esse ano que passou nos vestibulares para galgar o curso superior, a Escola de Lino Bordião apresentou 53 pessoas aprovadas. Isso é um motivo que enaltece a nossa cidade e enaltece a escola e nos deixou muito felizes. Eu até, sob esse aspecto, conversei com o prefeito Cido Ferrari, ele está muito feliz, porque foi realmente uma aprovação recorde de alunos do Adelino Bordião em cursos superiores. O Adelino Bordião está mostrando um trabalho primoroso da parte da sua direção, dos seus professores e do seu grupo de orientadores e coordenadores pedagógicos. Bem, doutor, na sexta-feira o senhor participou da abertura da Semana dos Imigrantes Italianos e aproveitou também, fez aí uma voto de congratulações para todos os envolvidos e famílias homenageadas. Sim, eu quero particularmente cumprimentar a incentivadora cultural, a professora Lídia D'Agostino, filha do saudoso artista matonense Vitória D'Agostino, e ela foi muito feliz nessa organização, realizada na Casa da Cultura, evidentemente com todo o apoio dos servidores da Casa da Cultura, quero aqui cumprimentar também, saudar o professor Juliano Jacopini, que é o diretor, a Simone Marcondes, toda aquela equipe, a apresentadora, a cerimonialista, agora eu vou dizer o nome e me arriscando eu não lembrar, Salete, fez uma belíssima apresentação ali na área, naquela parte onde há apresentação de teatro, etc. Então foi precedido de uma apresentação musical muito bonita e depois as pessoas se dirigiram até a Casa da Cultura propriamente dita, onde estava exposto, uma exposição maravilhosa, daqueles italianos que vieram no período do final do século XIX até 1930, do século passado. Os italianos que vieram para Matão e comemorando, o que é mais importante dizer, o Sesc Centenário, os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Dentre esses, muitos se dirigiram para cá. E aí a exposição faz uma evocação de toda a família italiana. Eu vou citar algumas aqui, assim aleatoriamente, Ciconha, Bambose, Baldan, Marquesan e assim por diante. São famílias que trouxeram o seu conhecimento, a sua vontade de trabalhar e deram a Matão essa pujança de progresso que Matão conheceu. E, claro, aliado às outras colônias, né, japonesa, espanhola, portuguesa e assim por diante. E os italianos têm aqui em Matão, tiveram aqui um campo fértil para desenvolver a sua capacidade. E nós temos aí, nos exemplos das empresas, das indústrias, Baldan, Marquesan, Bambose especialmente, a contribuição e o papel determinante, relevante da colônia italiana. E ele foi comemorado a isso e essa ideia partiu dessa incentivadora cultural, a Lídia D'Agostini. A quem eu quero parabenizar, estamos com parabenizar de público e essa casa, a Câmara Municipal, está se congratulando. Aproveite as ofertas arrasadoras do Amarelinha Supermercados. Compre com o nosso cartão e aproveite todas as vantagens e facilidades de ser cliente especial Amarelinha. Participe também do Clube de Descontos Seu Amor e tenha descontos imperdíveis em produtos selecionados. Então fique fora, tem vantagens que só Amarelinha te oferece. Siga-nos no Instagram, arroba a Grupa Amarelinha, Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor. Paróquia São Sebastião do Jardim Paraíso, em parceria com outras paróquias da região, realizam uma ação entre amigos. R$ 18 mil em prêmios. A renda será revertida à manutenção e melhorias da paróquia. Estamos aqui na paróquia de São Sebastião do Paraíso para falar com o padre Rubens Romão, recém-chegado a Matão. Coisa aí de um mês, né padre? Queria que você se apresentasse, né? Falar um pouco, né? Quem é o padre Rubens, né? O que ele pensa, o que ele pretende aqui para Matão. Olá Luiz, também uma saudação ao nosso povo. Sou o padre Rubens, sou natural de Araraquara, tenho 34 anos e há um mês assumi aqui a nossa paróquia de São Sebastião, né? Assumindo uma missão que foi pedida pelo senhor bispo. Depois de passar dois anos e três meses lá em Jaú, na paróquia de São João Batista, eu venho para assumir, né? Não só a paróquia, mas o pastoreio do nosso povo, a animação pastoral aqui da nossa comunidade e fazer o nosso povo, sobretudo, progredir na fé. Bom, há quatro anos, né? Da sua ordenação e já no currículo aí atravessou a pandemia, né? Quase que no início, né? Eu digo que eu sou o padre da pandemia, porque eu fui ordenado em 2019, 2020, em março, começou a pandemia. Então eu aprendi a ser padre rezando missa pela internet, né? Mas aos poucos nós fomos voltando e isso foi fazendo também bem para a minha missão, para a minha pastoral, né? Porque acabou me tornando, assim, muito íntimo das redes sociais e isso hoje é muito importante para chegar mais perto, sobretudo, do pessoal mais jovem, né? Então pelas redes sociais a gente alcançava um pessoal mais jovem e esse retorno das atividades também acaba favorecendo porque também foi pelas redes sociais que a gente chamou o povo de volta para a igreja, para as celebrações, né? Bom, há quatro anos, né? Você disse que é uma missão, né? Como é que era quando você estava no seminário ainda e agora, né? Indo a campo, literalmente, né? Como é que fica aí? Era aquilo que você queria? Era o que você desejava? É isso mesmo? É, o seminário, ele é uma vida um pouco diferente porque é muito estudo e, enfim, na teoria nós sabemos tudo, mas a pastoral é diferente, né? A vida prática é diferente, acho que como em todas as situações da nossa vida, né? Muita gente sabe a teoria, mas na hora da prática é mais difícil. Mas a pastoral é algo, assim, gratificante, nós nos surpreendemos, né? E eu sempre digo que Deus me surpreende e me ensina muito a partir do contato com as pessoas, sobretudo com as pessoas mais simples, sabe? Pessoas que vão me ensinar coisas que a universidade não me ensinou e que, enfim, o seminário não me ensinou, mas o povo simples tem muito a nos ensinar, viu? Um mês em Matão, né? Qual a impressão que você teve da cidade e como é que foi acolhida? A acolhida do nosso povo de Matão, surpreendente, né? Eu já ouvia falar de Matão, festa de Corpus Christi e tantas outras coisas que a nossa religiosidade aqui proporciona, mas não conhecia, de fato, o nosso povo aqui. E nesse um mês, é claro que o padre chega, algumas pessoas se retraem, ficam um pouco com medo. Bem novidade aí, né? É, novidade, né? Vamos ver como é que é. É, mas agora, assim, a acolhida do povo tem me surpreendido, em pouco tempo, em um mês, né? O pessoal, de fato, assim, tem abraçado, não apenas o padre Rubens, mas a proposta e todo esse novo dinamismo pastoral que a gente propõe. Porque cada padre tem, né? Um perfil, uma forma de trabalhar. Então, cada um colabora com um pouco da sua vida e com o seu jeito para a construção da vida de uma paróquia, né? O senhor, como é? Olha, o meu é muito dinâmico. O pessoal aqui vai perceber isso, né? Porque não só as celebrações, mas estando presente nas reuniões de pastoral, visitando o povo. Já comecei a visitar as casas, visitar os doentes e, enfim, né? Conversar, partilhar da vida, porque isso faz bem, mas também na questão de eventos. Eu digo que o maior testemunho da gente, como igreja, é quando nós vamos fazer uma ação, uma quermesse, um evento, alguma coisa, da gente dar testemunho. Então, aquilo que nós aprendemos lá dentro, nós testemunhamos aqui fora. Bom, e já começando, né? Menos de um mês, organizando um grande evento, que é essa ação entre amigos, né? Que não vai ficar restrita apenas à paróquia de São Sebastião do Paraíso, né? Não, não. Um grupo de 12 paróquias da nossa região, então Araraquara, São Carlos, Jaú, nós nos unimos, né? Os padres se uniram e nós planejamos e organizamos aí essa ação entre amigos, que é em prol das nossas paróquias, né? Então, cada paróquia entrou, vai entrar com uma parcela, né? Da premiação, mas também a renda revertida também para essas paróquias, para que a gente possa dar continuidade, né? Pastoralmente, a gente consegue fazer muito, mas as coisas físicas dependem, né? Muito dessas ações. Então, nós propusemos e o nosso povo abraçou essa ação entre amigos, que vai acontecer dia 13 de abril, mas nós já estamos com a disposição aí das cartelas, vendendo as cartelas. E também é uma forma de fazer o nosso povo se divertir, participar e, quem sabe, ganhar aí um prêmio bom, né? Falando um pouco da premiação, então, e quanto é que custa a adesão aí? Então, a nossa premiação total, 18 mil reais, dividido em cinco rodadas. Então, nós temos lá as premiações, né? A primeira premiação um pouco mais baixa, a última premiação, nove mil reais. Cada cartela custa 12 reais e aí pode ser adquirida com os agentes de pastoral aqui da nossa paróquia, mas também na secretaria da paróquia durante a semana. Basta nos procurar e fazer adesão, preencher lá o canhoto. Como ela é eletrônica, então, mesmo que a pessoa não esteja aqui, não participe por aqui, a gente avisa, né? Você vai acusar o nome da pessoa que ganhou e o prêmio vai chegar até ela. Então, nesse evento não tem comida nem bebida. Por enquanto, nós estamos organizando. Vai ter, sim, alguma coisa, né? Mas para a gente reunir o povo e também participar, acompanhar junto, né? Mas, por enquanto, nós estamos vendendo as cartelas. E aí, mais próximo, a gente vai anunciar, mas provavelmente nós temos um espaço bom aqui do nosso salão, do nosso barracão da paróquia. Inclusive, é em prol, para que a gente possa continuar fazendo algumas melhorias. Nós temos que terminar a construção aqui. E esse espaço aqui nós vamos começar a usar com mais frequência. O nosso povo vai se divertir bastante. Embora o sorteio seja eletrônico. Sim, embora seja eletrônico, nós vamos estar aqui presencialmente também. Para fazer adesão, como faz? Procurar a Secretaria Paroquial pelos nossos telefones 3382-9727 ou pelo WhatsApp também 996-107575. No próximo bloco, vamos falar de esporte. Jogos da Série A3 com a Matonense em campo nesta quarta-feira. E a classificação atual, Copa do Brasil e Libertadores. E direto da redação, vamos trazer as informações da polícia. A TVM de Matonense continua investigando a morte da mulher em São Lourenço do Turvo, que aconteceu no último domingo. Na SP-333, entre Guariroba e Nova América. Grave acidente na tarde desta terça-feira. Periu quatro pessoas. O Jornal TVM volta em instantes. Ecopower Energia Solar Apresenta Décimo Fio Canova Dobrada Rodeio Show De 21 a 23 de março, três dias de puro rodeio e shows incríveis. Dia 21, comemorando 59 anos de dobrada. Entrada, um litro de leite. Pedro, Paulo e Alex. Olha os bebês em cima da tampa na caminhonete. Dia 22, pela primeira vez na região. Os barões da pisadinha. Porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dia 23, Léo e Rafael. Do boiadeiro com cara de bad boy. Vendas online, bilheteca.com.br Em dobrada, Lê Marques. Em Matão, Emporio Country. Carol Modas e Amarelinha Supermercados Da São Lourenço, Bosque e Flamboyant. Em Itacoaritinga, Original Country. Patrocínio, Amarelinha Supermercados. Realização Saudades FM e Companhia de Rodeios RR. Apoio, Prefeitura Municipal de Dobrada. Jovem Pan Matão Araraquara e TVM. Jovem Pan Matão Araraquara e TVM. Ricardo, com esse produto que nós temos hoje Para trabalhar em cima da soqueira de algodão Para fazer todo o sistema de manejo No caso, a nossa grada é a GSPCR De 26 por 42 polegadas Como que você vê esse produto? Qual é a entrega dele? E qual é o resultado, o custo-benefício Que eles trazem para vocês aqui Dentro do sistema de manejo de algodão? Hoje, com esse equipamento A gente elimina mais uma mão de grade A gente só consegue fazer com duas Com ela e mais uma intermediária Em umas áreas mais severas Você acaba arroçando Só que ainda assim ela te traz economia Porque você consegue ainda com ela E mais uma mão de grade E você elimina totalmente a soqueira Você não consegue isso aqui Na soja ou na outra cultura de algodão Ainda vai te dar trabalho Você não consegue eliminar Você precisa eliminar de uma vez só 100% 100% E o equipamento nos traz isso Que bom Que bom Você consegue tirar em uma operação Com ela em pé Ou com o meio do porte dela Que seria arroçada Você elimina ela totalmente E os discos dela Você consegue aí mais Vamos dizer 10 a 20% De durabilidade De durabilidade em relação aos outros equipamentos Que a gente usava Pela qualidade e resistência que tem Ela nos proporciona isso Você consegue Porque a nossa janela é muito limitada Ainda mais esse ano Que a gente atrasou um pouco Devido às condições climáticas Nós vamos ter menos tempos ainda Porque tudo que a gente Começa a segurar Para frente Nos dá mais dificuldade Para fazer as outras operações Porque em outubro Eu preciso estar pronto para plantar Pela janela curta Pela janela curta Você une aí Um rendimento operacional Um consumo considerável Um baixo consumo considerável E agora com 26 discos De 42 polegadas Para mim é melhor ainda Porque eu tenho a máquina Para deslocar com esse equipamento Fazendo um bom serviço Deixando um trabalho bem acabado Boletim Esportivo Passa Libertadores da América O Red Bull Bragantino Começa hoje a definir a sua sorte Na competição Enfrenta o Águilas Douradas da Colômbia Às 21h30 Lá em Bragança Paulista Lembrando que na primeira partida Houve empate sem abertura de contagem Assim Quem vencer o jogo Se classifica para a próxima fase Que seria a segunda Pré-Libertadores Se der um novo empate No tempo regulamentar A decisão vai para a cobrança Dos tiros livres Da marca do pênalti Lembrando que Amanhã Será a vez do Botafogo Entrar em campo Botafogo continua Sem treinador Pelo menos até agora E caso o Botafogo Passe pelo Aurora E o Red Bull Bragantino Passe hoje Pelo Águilas Douradas Eles se enfrentarão Na última fase prévia Na fase que antecede A fase de grupos Da Libertadores Da América Bom, vamos passar Para a série A3 Do futebol de São Paulo Nós teremos amanhã Mais uma rodada Acontecendo São três jogos Marcados para o período da tarde Para ser mais preciso Para as 15h Nós teremos Esporte Clube São Bernardo Jogando contra o São Caetano Mais um clássico Aí do ABC Aqui em Matão No estádio municipal Toruto Sombuque Ferreira Matonense Recebe o Catanduva E em Araras Teremos União São João Jogando contra A Voto Puranguense Só para relembrar Vamos colocar aí Para você A classificação atual Do Campeonato Paulista Da terceira divisão Nós temos aí Nove rodadas Já disputadas O Esporte Clube São Bernardo Lidera com 21 pontos Desportivo Brasil Tem 19 O Catanduva É o terceiro colocado Com 18 E um jogo a menos Que é exatamente Aquele jogo Contra o Grêmio Prudente E o jogo acontecerá Só no dia 6 de março 6 de março Voto Puranguense Em quarto lugar Com 18 pontos Aí vem o Grêmio Prudente Tem 16 Também um jogo a menos O confronto Que será em Presidente Prudente Contra o Catanduva O Maria tem 15 O Bandeirante de Birigui 13 O Lemense 12 pontos Esse é o G8 Hoje Esses seriam hoje Os 8 classificados Para a próxima fase Da competição Na segunda página Temos o Red Bull Bragantino Com 11 Red Bull Bragantino Segundo Com 11 Suzano 11 Sertãozinho 10 Rio Preto 9 E daqui para baixo O pessoal que briga Contra o rebaixamento União Sorrão de Araras Tem 8 pontos O São Caetano Agora tem 6 E nas duas últimas posições Itapirense com 5 E a Matonense Com apenas 1 ponto ganho Lembrando que Itapirense e Matonense São as duas equipes Que até agora Não ganharam Nem um jogo Nenhuma partida Matonense joga amanhã Às 3 da tarde Contra o Catanduva No estado municipal Doutor Hudson Buque Ferreira Rodada número 10 Aí estarão faltando 5 Para terminar Esta fase da competição Hoje terça-feira Hoje é dia De Libertadores da América Como já falamos aí Do jogo do Red Bull E também É dia de Copa do Brasil Onde nós teremos A estreia do Vasco O Vasco jogará Contra o Marcílio Dias Às 21h30 Amanhã entra em campo São Bernardo São Bernardo jogará Contra o Olaria Na Rua Bariri No Rio de Janeiro Por que que este jogo É importante? Não só pelo São Bernardo Se é um time de São Paulo Mas porque daí Vai sair O adversário do Corinthians Na próxima fase O Corinthians que eliminou Se a Norte Vai jogar Ou contra o São Bernardo Ou então Contra o Olaria Em termos de campeonato Paulista Primeira divisão Amanhã teremos Dois jogos atrasados Português e Palmeiras 19h30 no Canindé E às 21h35 Em Brasília Nós teremos Internacional de Limeira Jogando contra o São Paulo São jogos adiados Da quinta rodada Da primeira fase Do campeonato paulista Da primeira divisão No Jornal TVM As informações da polícia Direto da redação Olá, boa noite a todos Que acompanham o Jornal TVM Em nome de Atacadão das Tintas Vamos às informações Da polícia Daqui a pouquinho Vamos mostrar imagens De um grave acidente Que aconteceu na tarde de hoje Terça-feira Entre Nova América E Guariroba Já, já Nós vamos mostrar Para você essas imagens A DLM de Matão Continua investigando A morte da mulher De São Lourenço do Pai Turvo A mulher de 41 anos de idade Que foi encontrada morta Em sua residência A polícia civil Continua investigando E quer saber Quem tirou a vida Da Geni Pereira de Azevedo De 41 anos de idade Para você que não acompanhou Esse caso Ela foi encontrada morta No último domingo Em sua residência A polícia Continua investigando A DDM Continua investigando O caso E ainda continua Com diligências Para chegar até O autor O autor Nem sabe ainda Deste homicídio Sem antes conversar Com o Fabrício Lá no atacadão Das tintas Enquanto eu falo aqui Você vai vendo A imagem da loja Lindíssima, né? A loja mais colorida Da Laerte Taralo O atacadão Das tintas O Fabrício De toda a equipe Estão preparados Para fazer o melhor negócio Indicar o melhor produto Parcela suas compras Em até 10 vezes Sem juros Nos cartões Olha, você pode pedir O orçamento, viu? Anote os telefones aí 33825951981348214 Ou 997995332 Atacadão das tintas É a loja Do Fabrício O melhor negócio Para você Fica na Laerte Taralo 1200 A esquina mais colorida Da Laerte Taralo Mendes Aqui em Matão Atacadão das tintas Vamos agora ao acidente Temos imagens De um acidente Que aconteceu Na tarde desta terça-feira Na SP333 Entre Guadiroba E Nova América O acidente envolveu Três carros Pancada forte, hein? Um dos carros Ficou totalmente destruído Segundo informações Quatro pessoas Se machucaram Nesse acidente Ficaram feridas Foram socorridas Todas para Itápolis O estado de saúde Das pessoas Não foi informado Pelo menos Até agora Mas deveremos amanhã Ter informações Para você De onde são Essas pessoas E o estado de saúde Dessas pessoas A batida foi forte Como vocês podem perceber Aí na imagem Vamos torcer Para que todos Se recuperem São essas as informações De hoje Amanhã Em nome de Atacadão das cintas Voltaremos com mais um Direto da redação Você pode rever Todas as matérias Do Jornal TVM Em nossas redes sociais Facebook, Youtube Ou em nosso Instagram O Jornal TVM Fica por aqui Tenham todos Uma boa noite E até amanhã Boa noite a todos E até amanhã Jornal TVM E aí Legenda Adriana Zanotto